Bom dia, pessoal! Mais um chimarrão com a Tati e com o João. E hoje a gente vai falar sobre alimentação e toda essa relação integral que envolve a alimentação, todas as questões, todos os aspectos. É o que a gente estava a fim de trazer hoje, uma prosa sobre isso. Tá bem? Um bom dia a todos. Tá esfriando, tá 3 graus aqui, tá 2 e um pouquinho e chegou o inverno. Eu sou a Tati, esse é o João Roquete e a gente tá falando do Instituto de Permacultura da Pampa, que foi o instituto pioneiro na introdução da permacultura no Brasil. Esse espaço abriu as portas da permacultura pra nós, né? Junto com outros trabalhos também. E da Escola Rama, onde a gente faz um trabalho de desenvolvimento de uma vida integral e mais simples também. E esse assunto que a gente tem hoje traz um pouco esse aspecto de simplificação. Não é de tornar simplório. Simples e simplório são palavras quase opostas, apesar delas serem, ter uma mesma origem comum. É interessante ir lá e olhar a origem dessas palavras. Simplório significa bruto, grotesco e simples significa essa união. Algo que une e, portanto, simplifica as coisas, né? Torna tudo mais fluido porque existe uma integração. Então, essa vida integral tem a ver com uma vida simples nesse sentido. E comer é uma coisa que se tornou muito complicada pra todos nós e um pouco é esse assunto que a gente quer trazer. Porque a agricultura também se tornou complicada a partir de uma mesma visão que foi aplicada pra comida. Então, é esse nosso assunto de hoje. E a ideia é que a gente reflita, como a gente tem buscado sempre no trabalho aqui, refletir sobre as coisas, né? Tirar conclusões sobre as coisas e não seguir essa coisa do efeito manada, né? Então, eu tenho dito que uma coisa é fato e outra coisa é opinião. Então, a partir de fatos, certo? A partir de fatos, o que a gente sabe é que, num determinado momento, né? Os alimentos começaram a ser, vamos supor assim, abertos, né? Ou seja, a gente começou, ao invés de ver o alimento como uma coisa integral, como um todo relacionado à saúde, nós começamos a ver o alimento da forma toda como está o ensino, todo separado, né? Então, assim, essa planta é boa de comer, né? Esse determinado legume é bom de comer porque é rico em ferro, o outro é porque é rico nisso, o outro é porque é rico naquilo, certo? Só que uma planta, quando você come ela, quando você se alimenta dela, ela não traz só esse aspecto, certo? Assim como uma pessoa, né, que tem um título e ela é aquilo. Ou seja, ela não é só aquilo. Ela é todo um conjunto de coisas que envolve o estado de alegria ou de tristeza ou a crença dela, etc. Ou seja, todo esse cosmos, toda essa coisa universal que a gente representa como ser vivo e as plantas a mesma coisa. Então, pelo fato do feijão ser rico em ferro, não quer dizer que eu comendo feijão, eu esteja me nutrindo somente de ferro, né? O feijão é rico em uma leguminosa, ou seja, geralmente ele vai começar a gerar gases dentro de ti. Ou seja, ele tem várias relações com relação a essa planta. Ela tem uma relação, o formato do grão tem uma relação com o rim, que também tem uma relação com o feto. Ou seja, tem toda uma coisa da forma e das questões mais sutis. E num determinado momento pra cá, entrou o campo do que se chamou da nutrição, do nutricionista, do nutricionismo, né? Ou seja, nós começamos a pegar as coisas, a separar todas em pedaços e começar a estudar os pedaços, né? O Bill Morrison, criador da permacultura, numa determinada vez que perguntaram pra ele, afinal, o que ele era? Ele disse que era um especialista em generalidades, né? E os agricultores no passado, e é um pouco como a gente vive aqui, a gente acaba sendo uma pessoa generalista. Por quê? Porque você, num determinado momento, está consertando um cano, num outro momento você está cortando lenha, num outro momento você está curando um animal, daqui a pouquinho tu está plantando, daqui a pouquinho tu está reformando a casa. Ou seja, eu preciso ter uma cabeça e um sentido de diversidade nas minhas ações pra poder atender uma diversidade de coisas, né? E o que a academia fez foi separar todas essas informações, e assim fizeram também com os alimentos. E assim fizeram com o solo. Então, pra adubar o solo, vem de um adubo químico que é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O solo só precisa disso? Não, de forma alguma. Ou seja, o solo precisa da tabela periódica inteira, né? Fora isso, fora os aspectos químicos, o mais importante são todos os aspectos biológicos, né? E hoje tu compra um produto no mercado, uma comida, e ali tá, tem tanto disso, tanto daquilo. Outro dia tinha um shampoo escrito que não tem sal e que não tem glúten. Então você fica tranquilo que pode usar um shampoo que não tem sal e não tem glúten. Quer dizer, agora toda a questão, assim, tudo tem que dizer que não tem glúten, porque tem pessoas que têm aversão ou problema com glúten. Então nós estamos separando, separando, separando as coisas e perdendo a essência, perdendo esse todo que é a nossa prosa de hoje. A gente tende... Já viu shampoo sem sal? Eu fiquei muito feliz. A gente tende ao reducionismo pra tentar entender as coisas e na tentativa de simplificar, a gente torna simplório. Ou seja, a gente torna grosseiro e pega só uma parte e quer com aquela parte dizer que tudo é daquela forma. Isso é um erro muito comum que a gente comete em tudo que é área da vida. Então a gente olha uma pessoa e fala, aquela pessoa usa roupa vermelha, eu não gosto de vermelho, eu não gosto daquela pessoa. Então a gente tende a reduzir, reduzir tudo e tirar conclusões sobre as coisas amplas a partir de uma visão restrita. Isso é muito grosseiro. E por isso que a gente torna a vida simplória quando a gente faz isso. Então a gente tem o auge desse pensamento reducionista no século XIX. Agora a gente já está entrando num holismo maior de novo, né? Retornando pra isso, ou seja, integrando a visão de conexão, a visão de unidade ao desenvolvimento que a gente teve chamado científico que ele é baseado em dividir e separar as coisas. Então é importante dividir, separar e olhar, mas é importante entender que essas coisas só funcionam todas juntas. E o que aconteceu com o alimento é a mesma coisa que aconteceu com a agricultura. Essa visão reducionista começou a dar diretrizes pra nossa alimentação que complicaram muito a nossa vida. Então hoje você vê a pessoa e fala assim, eu tenho que comer uma maçã por dia porque uma maçã por dia traz saúde e alegria. Eu tenho que comer zinco, o zinco tem na casca da cebola, então eu tenho que comer um pedaço da casca da cebola. E assim com cada nutriente. Só que quando a gente come comida, a gente come tudo isso sem ter que estar pensando em cada nutriente isoladamente, que é uma coisa que a gente não consegue analisar, identificar e ver. Então esse tipo de informação nos coloca na dependência de que um nutricionista ou que a embalagem de um produto nos diga o que tem ali. Ou representa todo o produto, né? É. E que portanto aquilo é saudável, porque contém aqueles nutrientes que você precisa pra se nutrir. Só que comida de verdade, comida que você planta sem veneno, comida sazonal, comida local, toda ela tem tudo isso. E você não precisa estar pensando nos nutrientes. E um outro fator importante em tudo isso é que na realidade a pesquisa não diz isso que a gente propaga por aí. Então, por exemplo, sabe-se que se você comer comida de verdade, por exemplo, se você tiver uma alimentação rica em vegetais e legumes e tudo mais, você fica saudável. A recomendação que o médico te dá é come essas coisas, tome água boa, de qualidade, e você vai ficar saudável. E aí se pegou esses alimentos que nos tornam saudáveis e começou a se olhar com uma lupa em cima deles e dizer aqui tem vitamina A, aqui tem zinco, aqui tem cobre, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro. Então, você precisa dessas coisas para ficar saudável. Só que dentro do brócolis tem uma série de outros nutrientes que a gente não conhece, tem a vitalidade do alimento, tem a combinação desse brócolis com os outros alimentos que a gente come, e tem a forma de cultivo desse alimento. Porque o alimento produzido com veneno, ele não tem a mesma qualidade nutricional que o produzido de forma orgânica. E uma quinta coisa que tem aí é a forma como a gente come. Então, se você come com calma, você se nutre mais do que comer correndo. E hoje a gente tem essa cultura do fast food, já não tem mais, graças a Deus. Muita gente ainda tem. Come correndo, come coisa rápida, come no carro, come de qualquer jeito. Então, por exemplo, disseram que a alimentação mediterrânea era muito saudável. Aí começou essa história da nutrição e de comer como as pessoas do mediterrâneo comem. Só que elas são de lá e elas comem as comidas que dão lá. E outra coisa que eles colocaram na conta da pesquisa é que existe também um ritmo de vida no mediterrâneo, dentre essas pessoas que estão saudáveis lá, que também conta para a nossa nutrição. Ou seja, tem um conjunto mais amplo, mais orgânico de condições que nos nutrem. E não só aqueles nutrientes separados, que é como tem se olhado para a agricultura químico-solúvel. O NPK, pronto, deu certo? Não. Tem muito mais envolvido numa agricultura, tem muito mais no pensamento orgânico do que os nutrientes sozinhos. E, na verdade, a gente pensar assim, mais amplo é que simplifica. Enquanto que reduzir torna-se implório. Então, quando a gente começa a ver dessa forma, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que o desenho da noz é muito parecido com o cérebro, portanto, então, você come isso e é bom para o cérebro. Ou seja, só nisso, se a gente for pensar, o padrão que a gente estuda em permacultura, os padrões da natureza, só as formas dos alimentos e a relação deles com o nosso corpo já dá um livro, ou seja, de assunto. Então, é muito mais amplo do que a gente imagina e o que aconteceu nas últimas décadas, houve um reducionismo disso, né? Então, assim, Tuvales diz assim, a cenoura é bom comer porque tem caroteno. Só aí já dá para perguntar, mas e essa cenoura tem caroteno? Porque a gente tem pesquisas que a gente buscou, levantou, onde o fato de estarem sendo produzidas quimicamente as plantas, elas não conseguem reunir esses nutrientes no corpo dela. Então, você está comendo uma coisa que não tem aquilo, né? E, na verdade, as tribos indígenas, na sua maioria, comiam num raio de no máximo 50 quilômetros de distância de onde elas estavam, né? A gente teve um tempo, eu e a Tati, no Xingu, e fomos numa aldeia onde um índio estava, um cacique tinha decidido não assumir os processos todos que o governo estava propondo, do tipo de habitação, etc, etc, e cortaram toda a alimentação que vinha dos brancos, começaram a retomar os aspectos culturais deles e nutricionais, etc, etc. A gente teve uma longa conversa com eles sobre isso, nós tínhamos dado algumas bolsas para essa tribo no curso, né? Que a gente foi dar e acabou depois sendo convidado para ir para essa aldeia. Na conversa ele acabou colocando o seguinte, que eles se deram conta, porque eles tinham um jogo, que eles carregam uma tora no ombro por três quilômetros, né? E eles carregavam mais ou menos uma tora de 140, 150 quilos, os homens, e as mulheres carregavam uma tora de 110, 120 quilos, certo? E eles começaram a ver que nas últimas décadas, os homens estavam carregando uma tora de 110, 120, e as mulheres estavam carregando uma tora de 70, 80 quilos. Então eles começaram a ver que eles estavam perdendo força, né? E hoje o que as pessoas estão fazendo é indo para a academia, para ter saúde, para não sei o que, não sei quanto. E a essência do problema é a comida, né? A gente que trabalha com animais sabe, tu muda a comida dos animais e eles mudam rapidamente o comportamento. Seja o que for, seja uma galinha, se vai botar ovo, deixar de botar ovo, um animal se vai ter mais energia ou menos energia, e é muito rápido tu vê no pelo, né? Há um tempo atrás o pessoal perguntou o que a Tati botava no cabelo, etc, etc. Não bota nada, o cabelo é um reflexo do que você come, é um reflexo do teu estado também, né? Então, outro dia eu resgatei um gatinho, o gatinho estava num estado deplorável, né? E o pelo todo falhado, já meio minguado, ele era preto, estava meio cinza. A gente começou a nutrir ele de vermífico, a primeira coisa que tu começa a ver que mostra é o pelo. O pelo começa a ficar bonito, o pelo começa a ficar na cor original. Por quê? Porque o organismo, quando está com alguma deficiência, a primeira coisa que ele elimina de atender, vamos dizer assim, seria o pelo, ou seja, o cabelo. Por quê? Porque é o que menos faz falta, não tem uma relação direta com a sobrevivência. Então, o organismo trata de cuidar o calor dos rins, a pessoa quando resfria o rin morre, o último passo da hipotermia é os rins, né? Cuida o coração e o órgão por órgão vai indo, né? Então, a última coisa que o organismo atende são os nossos pelos, né? Então, é fácil ver quando um animal está com algum problema, só olhar o pelo, porque o animal tem um pelo que brilha na natureza normal e que esteja bem, né? Então, esses fatores todos têm uma relação muito mais ampla do que a gente imagina. E o que aconteceu é que a gente reduziu tudo. E tem um fato interessante aí, porque há um tempo atrás foi lançado o que a gente chama hoje das gorduras vegetais. Foi feito todo um movimento contrário à gordura animal, se usava muito banho de porco para cozinhar e tudo mais, e foi feito todo um movimento contra isso, né? De médicos dando depoimentos, etc. E aí foi lançado as gorduras hidrogenadas. No início, as gorduras hidrogenadas tinham uma cor rosa para mostrar que aquilo não era manteiga. E estava escrito na embalagem que era imitação à manteiga. Por lei, tinha que estar escrito isso, né? As pessoas não vão lembrar disso, porque teve um período muito curto que isso estava no mercado dessa forma. Essas companhias que trabalham com esses produtos fizeram um movimento na justiça para que fosse tirado isso, né? Assim como a coisa do transgênico hoje, de ter na embalagem ou não ter na embalagem, toda essa discussão que vocês devem ter visto. E aí foi tirado a cor rosa da margarina, dessas gorduras hidrogenadas, né? E foi tirado também a expressão de que era uma imitação à manteiga. O que aconteceu? As pessoas consomem hoje muito mais gordura hidrogenada, né? Como se fosse manteiga, mas não é. Ou seja, não é só que não é. É um produto bem nocivo para a saúde, certo? Então, a gente começou a dar uma importância maior para o que está escrito na embalagem e para essa dissociação toda, como se a planta fosse isso, fosse aquilo, do que essa questão mais inteira da informação, né? Mais holística, que a gente diz, ou integral, né? E como é que a indústria conseguiu tirar esses selos, esses corantes e tudo mais, né? Nos Estados Unidos, teve, claro, uma pressão muito forte da indústria de alimento processado para que se tirasse, eles não queriam estar na prateleira com um produto escrito imitação. Se você vê um produto na prateleira escrito original, escrito imitação, você prefere o original que o imitação. Por que a gente prefere o original? Porque a gente sabe que existe uma pureza necessária para a nossa saúde, para a nossa vida. A gente sabe que existe uma criação original. A gente sabe que existe uma autenticidade, uma genuinidade que é boa para a nossa vida. Então, se olha lá um produto imitação de manteiga ou manteiga, você vai preferir o original. Você vai preferir o que não é imitação. Então, lá, eles começaram uma pressão em cima dos governantes para que se tirasse esse selo de imitação, porque eles não iam vender nada com o produto que está dizendo ali imitação. E o argumento para tirar, ou seja, a forma que se conseguiu tirar, era dizer que esse alimento, imitação, tinha a mesma qualidade nutricional do original. E que, então, portanto, eles são equivalentes. Porque se nutricionalmente eles são iguais, a imitação equivale ao original. E como que isso foi validado? Pelos tais dos nutrientes. Então, eu olho lá na manteiga. Ah, a manteiga tem tal cadeia de gordura, tem tal coisa, tem vitamina tal. Eu encontro esses nutrientes na margarina e escrevo ali. Contém vitamina tal, vitamina tal, etc. e tal. E aí parece que esses produtos são equivalentes, porque alguns produtos que tem no produto original, também tem na manteiga ou no produto imitação. Isso para todos os produtos, não é só para as gorduras. Para todos os produtos se faz isso. E, de fato, alguns agricultores começaram a taxar os seus produtos dizendo laranja contém vitamina C, abacate contém vitamina A, vitamina B, vitamina C. Laranja não tem glúten. Não tem glúten. E aí o que a gente agora faz? Procura esses produtos industrializados, que está escrito lá, contém isso, contém aquilo, contém aquilo outro. E isso se tornou guias de consumo. A gente vai lá e consome, porque aquela embalagem diz eu tenho vitamina C, eu tenho ferro, eu tenho tudo isso. Enquanto que ali na feirinha está toda comida de verdade, que contém tudo isso e muito mais. E não tem nenhuma propaganda em cima disso. Por quê? Na verdade, o original, ele não precisa ser vendido. Ele é original. Ele é o verdadeiro. O que tem que ser vendido, o que tem que ser convencido de que é bom, é algo que não deve ser muito bom. Porque se você tem que ficar dizendo que aquilo é bom, presta, tem um monte de nutrientes, é porque ali tem uma tentativa de trazer uma equivalência do produto industrializado para o produto real, original, de verdade. Então, qualquer produto de verdade, quando ele começa a ser beneficiado, ele perde uma coisa muito importante. Ele perde a vitalidade. Você colhe uma alface, não é assim? Ali, quanto? 10, 15 minutos, uma planta que é assim tão tenra, ela começa a murchar. O que ela está perdendo ali? Vitalidade. E a gente vive de vitalidade. O nutriente, a parte mineral, a parte vitamínica dos alimentos, eles nutrem sim o nosso corpo. Mas a vida é nutrida pela própria vida. Quem fala isso aí, o Gananda, ele fala assim, pode pegar um corpo morto e dar comida para ele, que ele não volta à vida. Um corpo que está morto, mesmo que aquele corpo seja um corpo saudável, de uma pessoa de qualquer idade que for, de um jovem, um corpo saudável, porém morto, ele não pode ser reanimado com comida. Porque não é a comida que mantém o corpo, é a vida que mantém o corpo. E quando a gente come comida, a gente come a vitalidade dos alimentos. E quanto mais eu processo, menos vitalidade eu tenho. Então, não equivale um produto industrializado, processado, seco, com um produto fresco. Pode ter alguma equivalência mineral, nutricional, mas não se compara em termos de vitalidade, que é uma coisa que a gente, não é só do alimento, pelo contrário, a vitalidade vem muito mais de outros processos do que da comida, mas ela vem também do alimento, ela vem também do que a gente come pela boca. E o Einstein dizia que a gente não pode resolver problemas novos com ferramentas velhas. Então, tem um outro exemplo interessante para dar, que eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o tomate na prateleira apodrece muito rápido, depois de colhido ele tem uma tendência a apodrecer muito rápido. E aí as pesquisas começaram a tentar desenvolver um tomate longa vida, e etc, etc, e transgenia, e não sei quanta coisa. Só que aí tem um fator, ou seja, eu pego e tento mexer na espécie, na variedade, para que essa variedade tenha um processo mais longo pós-parateleira, ou seja, depois de colhido, pós-colheita. Só que tem um detalhe aí, ou seja, o erro está lá atrás. Quando eu uso o adubo químico solúvel, você está usando, como eu falei, o NPK, tem nitrogênio, e eles usam muito nitrogênio também no tomate, ou seja, e o nitrogênio, ele é solúvel, ou seja, é um produto feito, né, dentro de um laboratório, é uma coisa artificial, né, o que que acontece? O nitrogênio é decompositor de carbono, a gente estuda lá na escola, relação carbono barra nitrogênio. O nitrogênio é decompositor de carbono, sem nitrogênio você não decompõe o carbono, isso se sabe. Então, o que que acontece? Eu tenho uma planta que foi adubada com nitrogênio, e ela está carregada de nitrogênio, certo? Em excesso, porque você não sabe exatamente quanto é que a planta precisa, mas tu coloca, porque vê que ela cresce mais rápido, e talvez não seja, talvez esteja em excesso para ela, que é o que acontece. Então, quando eu colho aquela planta, e levo ela para a prateleira, ela está carregada desse nitrogênio. O nitrogênio faz o que? Decompõe carbono. Então, acelera o processo de decomposição. Se você pegar um tomate, que você vai plantar na tua casa, e vai pegar esse tomate, e vai comparar o tempo que esse tomate dura depois da colheita, em relação ao tomate de alguém que trabalha com adubo químico, tu vai ver a diferença. O tomate produzido orgânico, ele dura muito mais pós-colheita. Por quê? Porque o nitrogênio que tiver no solo, porque tu não colocou ele sintético, o que tiver no solo, que foi a partir dos processos biológicos da microvida, ele não atua dessa forma na planta. E a planta, portanto, vai durar mais tempo na prateleira, assim como a alface, assim como qualquer coisa que tu colocar. E o que os pesquisadores fazem? Pegam e resolvem mudar as variedades, alterar as variedades, mexer nos genomas, etc, etc, porque aquilo está decompondo. O erro está lá atrás. Agora, ter que explicar isso para um cientista, é duro. É duro, porque é uma coisa assim, é como se você estivesse chamando a pessoa de burra. E você não quer estar dizendo que os outros são burros, porque não é muito correto isso. Mas é um absurdo, um pesquisador não saber disso. E aí gastam fortunas mudando variedades, quando o problema todo está na forma como você está processando. Entende? E aí, o que acontece? É que eles querem resolver problemas novos com ferramentas velhas. Eles querem seguir fazendo adubação química, porque quem financia as pesquisas são os laboratórios químicos. E a população não sabe disso. E a gente, então, cada vez se enterra mais a cabeça dentro do buraco, tentando procurar o pelo em ovo, quando o problema não é esse. O problema está na comida da galinha. Então, toda ação tem uma reação. Ou seja, nada é de graça. Eu tento acelerar um processo, tentando produzir uma planta com um processo químico. Essa planta me dá um resultado, que esse resultado é ruim na prateleira. E aí eu vou lá mudar uma variedade. Então, eu tenho dito o seguinte. A natureza não faz atalhos. A natureza só faz processos. Quem quer fazer atalhos somos nós. Certo? Você não atalha do colegial, lá atrás, lá do primário, para a universidade. Você faz um processo até chegar lá. Eu preciso ter uma quantidade de informações para poder dar uma resposta a outras coisas mais adiante. E o que eles querem fazer? Um atalho. Eu vou lá e pego essa planta. E dessa planta eu vou alterar ela para que eu tenha um atalho. Não funciona isso. A natureza, uma hora, dá um retorno. Como está acontecendo agora. Agora, essas gente que trabalha com produto químico estão se deparando com plantas que são resistentes aos produtos químicos. A gente falou isso lá na década de 80. Depois voltamos a falar na década de 90. Que as plantas fazem o quê? Elas reagem àquilo. Por quê? Porque a natureza tem que sobreviver. Ou seja, sempre vai reagir. Você bota hoje um veneno para o rato e amanhã ele está resistente àquele veneno. Certo? E aí você vai ter que botar uma dose maior. Depois você vai ter que mudar de veneno. Então a questão como é? Eu preciso criar uma ecologia para controlar o rato. Eu preciso criar uma ecologia para controlar a formiga. Eu preciso criar uma ecologia para trabalhar com o pulgão. E não diretamente desenvolver um veneno para matar o pulgão. Porque ele vai ficar resistente a esse veneno. Então assim, enquanto a gente ficar tentando resolver essas coisas com as ferramentas velhas, ou seja, com as ferramentas bélicas, porque isso tudo é bélico, eu nunca vou chegar a um resultado satisfatório. Um outro problema do efeito prateleira que a gente pode dizer é que os alimentos nunca são colhidos no ponto de maturação ideal. Porque a hora que o fruto está mesmo pronto no pé, que é a hora de comer, que ele está mais rico em vitalidade e nutriente, que é aquele ponto de maturação ótimo, se eu colher ele ali, a maioria deles eu não consigo transportar ele para longas distâncias. E o que a gente fez? Criou uns centros urbanos gigantescos que não produzem comida nenhuma. Aí a comida é produzida lá longe, tem que ser transportada até as cidades ou até outros lugares onde as pessoas não estão produzindo. Aquilo tem que durar na prateleira, porque nem sempre eu vou trazer aquela comida e ela vai ser vendida na hora. Então se perde toneladas e toneladas de comida no transporte. E o que a gente come é uma comida que foi colhida, um alimento que foi colhido antes da hora, normalmente. Por exemplo, o figo não madura depois de colhido. Tem frutos climatéricos e não climatéricos, que amadurecem ou não depois de colhido. Então o figo o que a gente tem? Aquela fruta bem sazonal, que ela é colhida no ponto certo, bem madura. E aí você vê aquilo no supermercado, você vai num dia, você vai no outro dia, o figo já está ruim. Por quê? Então para quem produz figo é super complicado, porque ele tem que colher naquele ponto certo, ele tem que ir rápido transportar e ele tem que ir rápido vender. Porque senão aquilo logo acaba. Só que a nossa organização do comércio não é assim. As coisas são produzidas muito longe de onde elas são consumidas, ou elas têm que ficar durando na prateleira até que se venda. Então tomate, por exemplo, é colhido tudo verde. E vai amadure. Banana é colhido tudo verde. Aquele fruto, ele não está no ponto ideal dele de ser... Claro que a banana verde tem alguns benefícios que não tem amadura, amadura tem outros que não tem, mas você não está comendo um fruto no ponto máximo de vitalidade com ele. Então até o João fala às vezes de comer a fruta no pé, né? De ir lá e morder e comer no pé. O que a gente pode cultivando um pouco do alimento ou procurando a comida que é produzida próximo de nós é comer esse alimento produzido e colhido no ponto de maturidade ideal. Isso faz muita diferença. E outra coisa que faz diferença, então são coisinhas agora que a gente pode ter para... Como se alimentar de uma maneira simples e se nutrir melhor, né? É comer o alimento sazonal, daquela época, daquele momento. Porque a natureza nos dá frutos que são bons para aquele momento. Então o que está agora? Está carregando todos os citros aqui, né? Está enchendo de laranja, enchendo de bergamota. E a gente sabe que precisa desses alimentos mais no inverno. Tomate, berinjela, isso não deve-se comer o ano todo. Por quê? Porque são frutas que refrescam muito. Talvez nos lugares quentes, melancia, você come melão. Você come nos lugares quentes o ano todo, porque você precisa o ano todo se refrescar. Mas, por exemplo, para nós agora que está frio, não dá para ficar passando a tomate, berinjela e melancia. O corpo vai gastar muita energia para se aquecer se a gente come essas comidas. E o inverso também é verdadeiro. Uma vez eu fui em um restaurante japonês aqui no Brasil e pedi um careudon. Não sei se vocês conhecem, que é um prato quente. Um prato temperado, apimentado, é um prato que gera calor. A mulher falou assim, nesse calor? Eu falei, é mesmo, não dá para comer isso agora. Pedir uma sopa mais refrescante. Então, se eu como uma coisa muito quente, muito apimentada, muito num momento de calor, meu corpo também vai gastar energia para se resfriar. Eu morei no Japão e tem coisa assim, uma sopa de ano novo, só tem no ano novo. Careudon, só tem no inverno. Não tem porquê, você só tem nos restaurantes aquelas coisas que são daquela estação. O cardápio muda durante o ano. E a gente, o que que quer? Comer as mesmas coisas o ano inteiro. Tomate o ano inteiro, o ano inteiro. E isso cria um mono. Isso cria um não estéreo, né? Uma coisa sempre igual, que não é o que está acontecendo com o nosso corpo e nem é o que está acontecendo com a natureza. É um processo hegemônico que estão tentando implementar em tudo, né? Quem não assistiu, vale a pena assistir um filme, um documentário que chama Escolarizando o Mundo. Quem quiser escrever aí, para os outros todos lerem, Escolarizando o Mundo. Vale a pena ver esse documentário, porque aí vocês vão ver que todo modelo de educação que está sendo esparramado pelo planeta inteiro, ele tem um porquê. Ele tem uma lógica. E essa lógica é atender as grandes corporações para que a gente vire funcionário dessas grandes corporações. Então, você aprende, certo? Para virar um peão de alguém, né? Basicamente é isso. Ou seja, e aí tu vê que a cultura aqui no Brasil é de fazer concurso, né? Ou seja, todo mundo faz, aprende alguma coisa para ir fazer um concurso para alguma coisa. Então, tu tem toda uma massificação de processos, certo? Para ir todo mundo atrás do mesmo troço. Agora, você imagina, na alimentação, a partir da alimentação, tu movimenta uma massa inteira de pessoas, certo? Por exemplo, eu comi muito tempo atrás, quando não tinha restaurante vegetariano, nem se falava disso, em macrobiótica. Eu me dava conta que esse alimento me colocava uma energia muito baixa, muito devagar. E como eu preciso de força para fazer as coisas, eu vi que aquilo não era para mim. Então, é que nem, por exemplo, tu pegar agora, em pleno inverno, um dia muito frio, tu não tem aptidão, por exemplo, para comer uma melancia. A gente come melancia no verão, no finalzinho da tarde, que tu está louco, e tem calor, tu vai lá e abre uma melancia e come uma melancia. Às vezes, deixa a melancia dentro do rio para refrescar a melancia e comer a melancia. Historicamente, você fez isso. Agora, ninguém tem aptidão para comer uma melancia no inverno. Você come no restaurante, às vezes, porque está servido ali. Mas, por lógica, tu não sente isso. Tu sente isso no verão, como um picolé. Ou seja, está caindo neve, tu vai querer sair de casa para comer um picolé. Não sente isso. Nas frutas, a mesma coisa que é o que a tarde está colocando. Então, tu vê que no inverno, tu já tem uma tendência para a sopa, tu já tem uma tendência a comer pimenta, tu tem a tendência a comer todas essas coisas que esquentam. Mas aí, tem um outro fator, muito interessante, que é um gancho do que a tarde estava falando, que é a questão das produções locais. Por que a gente incentiva e estimula a questão da produção e o consumo local? Não é porque é moda, não é porque não sei do que, porque é obviamente que é muito mais sustentável, porque, como eu falei, as tribos comiam mais ou menos do que vivia em torno de 50 quilômetros de diâmetro em torno da aldeia. Por quê? Porque esses nutrientes que estão ali, recebendo aquele sol, aquela chuva, aquela influência do paralelo, tem uma relação direta com o teu corpo, certo? E não com o corpo de alguém que está morando lá no extremo norte do país ou de um outro país, certo? Então, quando eu como comida local, eu estou comendo uma comida, certo? Um alimento que está com um fotoperíodo relacionado ao meu organismo. Aquela alface foi produzida perto de onde eu estou. O que acontece hoje? Tem licitação para merenda escolar, tem coisa que está viajando mil quilômetros para chegar em um lugar, tem coisa que viajam 13 mil quilômetros para tu comer. Outro dia eu fui no mercado e tinha maçã da Espanha, laranja, não sei de onde. Não tem o menor sentido isso. E o que acontece? Porque nós estamos vendo só preço. Nós não estamos vendo o custo energético para chegar nesse preço, certo? O impacto ambiental para chegar nesse preço. Esse é que é o ponto. Então, o que é o ideal? O ideal é que a gente comesse as coisas do lugar. O que seria um plano de desenvolvimento? Fazer com que cada município produzisse o seu próprio alimento? É óbvio. Por quê? Porque isso traria menos impacto, menos estrada, menos caminhão, menos acidente, menos tudo. Ou seja, é óbvio. Agora imagina tu ter que pegar para um dirigente de uma nação e explicar isso. De novo, é aquilo que eu estava falando. É como tu chamar a pessoa de burro. Porque eu não sei o que os caras pensam como desenvolvimento de uma nação. A coisa mais óbvia que tem para fazer é nós reduzir o transporte. Isso vai baixar o custo dos alimentos. Nós vamos comer coisa melhor para tudo. Ou seja, estimular os mercados locais. A única coisa que pode fazer com que uma nação saia da estagnação é desenvolver produtos locais. Isso é desenvolvimento. Existe uma diferença entre desenvolvimento e crescimento econômico. E esses caras confundem isso e prezam por crescimento econômico e esquecem que desenvolver vem de desvelar, de trazer à luz, ou seja, de estimular todo um processo. E às vezes o crescimento econômico é do produtor de laranja da Espanha, não é exatamente nosso. Porque quando se importa alho, os produtores de alho do Brasil, o que acontece? O preço do produto deles vai lá no pé, porque o nosso alho é pequeno, o dente é menor, é excelente, igual, mas se vem de uma ideia de que o fruto tem que ser grande, que o fruto tem que ser perfeito, eu coloquei isso ali no Escola Rama e uma pessoa fez um comentário muito interessante. Porque, por exemplo, se define esses padrões e todo mundo compra e acha que aquilo que é bom. Que o alho tem que ser grande. O alho não tem que ser grande. O alho pode ser pequeno e o alho é bom. Aqui para o Brasil foi definido um padrão do tamanho do pêssego, que é 7 centímetros de diâmetro. E uma pessoa que é de Pelotas, aqui é uma região produtora de pêssego Pelotas, disse que muitos agricultores quebraram, largaram as agriculturas e foram para a cidade porque eles não conseguiram encaixar o pêssego nesse padrão de 7 centímetros. Por que a gente não pode comer um pêssego de 5, outro de 7, outro de 7 centímetros? É uma violência, é uma burrice e é uma desconexão com a natureza. Por quê? Se vocês vierem aqui comer do nosso pé de amora, do mesmo pé, só que nessa hortinha tem 4, 5 pés só de beirada ali, que dá uma tonelada de amoras. Se você come do mesmo pé, tem um fruto que é mais doce, outro que é mais azedo e tudo mais, porque dentro da planta, ela direciona nutrientes de uma maneira diferente. Se um fruto tomou mais sol, ele vai ficar com mais açúcar, outro que ficou mais escondidinho ali na sombra, ele vai ser mais azedinho. Então, quando você for comer do mesmo pé, ele vai ter diferenças dentro do mesmo pé. E se estipulam regras para a produção nacional. A produção nacional de pêssego, os pêssegos têm que ser com 7 centímetros. É uma loucura isso. E aí também é colhido... Claro que é colhido verde, porque como é que vai chegar em São Paulo um pêssego inteiro, íntegro, durá-la na prateleira, todos eles com 7 centímetros, todos eles com a bundinha vermelha, a parte de cima amarelinha, porque existe uma massificação, uma padronização que inferioriza, que torna simplório, que torna grosseira a nossa vida. Então, a gente está vivendo isso por uma desconexão com o entorno. A minha vontade de sair da cidade é porque, no fundo, eu via... Como é que eu vou ter alguma orientação do que fazer num lugar desse? É mono. Não acontece nada. Ou seja, não tem uma indicação do que comer, do que fazer, de como orientar a minha vida. Por quê? Quando eu estou em contato com a natureza, no verão está acontecendo uma coisa, de dia está acontecendo uma coisa, de noite está acontecendo outra. Numa hora do dia, eu tenho uma disposição melhor para uma coisa, numa outra hora eu tenho para outra. E quando a gente não tem a natureza para nos dar esse norteamento, a gente não sabe mais fazer. A gente se alienou da natureza. Então, a gente come muito mais por relações comerciais do que o que a gente deveria comer que realmente nos nutre em cada fase do ano, em cada momento da nossa vida também. Eu vejo, por exemplo, pelos pedreiros. Agora eu estou com os pedreiros trabalhando aqui numa obra comigo. E assim, chove, eles não vêm. Aí, outro dia, eu peguei eles para conversar. Eu digo, mas me dizia o seguinte, aquele dia choveu, vocês não vieram? Por quê? Não, porque estava chovendo. Eu digo, mas o serviço é dentro de casa. Ou tu acha que a natureza para porque está chovendo. Quando está chovendo, eu pego, boto uma bota de borracha, boto um chapéu, boto uma capa e saio para fazer as coisas. Porque o fato de estar chovendo não quer dizer que as plantas não estão andando, que os animais não estão comendo. A vida segue acontecendo com chuva. E mesmo para fazer um serviço dentro da casa, na cabeça deles, com chuva, tem que parar o serviço. É uma coisa maluca. E a maioria das pessoas é assim. Eu trabalhei dois anos no Jequitinhonha num projeto que chamou Caminho das Águas. Tem a internet, quem quiser procurar, pode olhar. E era interessante. Chovia e as pessoas não faziam nada. Ficavam só dentro de casa espiando pela porta. Eu digo, mas gente, está chovendo, você bota uma capa, bota uma bota, bota um chapéu e sai. Vai fazer as coisas. Se está calor, tu sai até de pé no chão. Quando é verão, eu pego, boto só uma capa por cima de calção e saio de pé no chão. E está chovendo. Isso é você que está fazendo as coisas. Então, assim, a gente perdeu realmente essa conexão com isso. E quem está vivendo em prédios com ar-condicionado central não tem nem ideia da temperatura, não tem ideia se está chovendo, se não está chovendo, o que está acontecendo. Então, a gente foi sendo meio que anestesiado, vamos dizer assim, dessas forças todas, vamos dizer. E isso fez com que a gente perca resistência. Hoje se fala muito em resiliência, resiliência das cidades. É piada isso. Cidades não têm resiliência nenhuma. E parte da Inglaterra, isso eu lembro que veio uns inglês para cá começar a falar. Que resiliência tem a Inglaterra se a Inglaterra é uma ilha que está sempre chovendo, um clima pavoroso, com gente chata que depende das colônias todas para poder levar açúcar, para poder levar produtos para lá, porque não tem. A ilha não produz quase nada. E essas pessoas querem fazer em resiliência. Quem pode falar em resiliência é o Brasil. E a América pode falar em resiliência porque tem sol, porque tem tudo aqui. Nós temos tudo aqui. A nossa falta é se enxergar como esses poderes, ou seja, de ter esse país solar, como eu digo. Ou seja, nós temos uma quantidade de sol que tem a possibilidade de nos tornarmos totalmente antossuficientes em tudo. Então, toda a nossa força, toda a nossa resiliência, ela parte primeiramente do alimento, um alimento decente, vamos dizer assim. a água pura, porque as pessoas estão tomando água que sai de um tratamento, e sol, certo? Água, alimento e sol, e bons pensamentos. Ou seja, com quatro coisas, tu consegue andar mais ou menos fluido e tirar o açúcar, reduzir o açúcar. Então, a gente vê assim, toda vez que a gente sai, ou é a tarde que a gente viaja e tem que se hospedar num hotel, a gente sente muito forte, por exemplo, a água. A água no nosso corpo, a gente já sente diferente. Obviamente que quem está morando na cidade, tomar banho é normal, aquilo já está com aquilo, porque as pessoas não sabem o que é bom. Então, quando tu sai, começa a conviver no campo e está tomando banho de uma água, de um poço, de uma água, de um rio, de uma nascente, tu começa a acostumar com aquilo, a hora que tu vai voltar para aquela água da cidade, tu sente que a tua pele parece que resseca, o cabelo muda, o meu chimarrão, por exemplo, eu faço com a água do hotel, é horrível, é horrível. Às vezes eu levo água para poder tomar um mate decente, porque já é horrível. Quem está ali vivendo aquilo ali, acha que aquilo é bom. Então, até isso, nós vamos ter que saber o que é bom. Para saber o que é bom, nós temos que se dar conta que o que a gente está usando é ruim. Então, o pessoal come uma fruta comprada no mercado, ou um tomate, e acha que o gosto é aquilo. Não é. A hora que tu comer um fruto orgânico, tu vai ver que o gosto é outra coisa. Aconteceu comigo. A textura é outra. Eu nunca tinha comido arroz fresco, arroz que foi colhido. E secado no sol. Secado no sol, ou seja, não é hiper seco. Por que tem que ser hiper seco? O arroz. Porque como é que o arroz vai durar na prateleira com umidade mais alta? Não vai. A água vai fomentar ali uma série de... A proliferação de um monte de micro-organismos que eu não vou querer que surjam ali, porque vai reduzir, vai estragar mais cedo e vai reduzir o tempo de prateleira. Então, é super seco. E eu nunca tinha comido um arroz que não fosse assim. E eu nunca mais consegui comer arroz. Aquele que eu sempre comi que eu achei que era bom. Pode gourmetizar, pode pôr tudo que é tempero. Nunca um arroz que você comprou no supermercado vai ser igual a um arroz que não foi tão seco, que é colhido, seco um pouco, no sol, descascado, que é uma outra coisa que antes se fazia. Você escolhia o nível de polimento do seu arroz. A gente faz um polimento que está entre o integral e o mais branco. É um pouco mais branco que o integral, que se vende. E aquilo tem um sabor, aquilo tem uma vitalidade que não tem no outro. Pode pôr tudo que é tempero, não tem. Eu conquistei ela com arroz. Com arroz. Ela veio me visitar aqui há 11 anos atrás. Ele me fez plantar o arroz. Aí eu dei o arroz para ela comer, ela comeu o arroz, a gente cozinhou o arroz em 20 minutos, ela comeu o arroz, nunca mais saiu daqui. Verdade. Não é uma técnica que eu fiz. Pegou pelo estômago. Eu fiquei chocada de ver também que uma boa parte do alimento que é vendido em Cuiabá, de hortaliças, vem de São Paulo. Vocês têm ideia? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, produtores de grãos dizem que estão produzindo a comida, sai toda a soja de lá e eles não têm as hortaliças. Aí viaja de São Paulo a Cuiabá para as pessoas ali na cidade terem cenoura, alface e tomate. É uma barbaridade isso. Então, o que a gente tem que pensar para simplificar e poder se nutrir melhor? Um, comida orgânica, comida sem veneno o mais possível. Comida sazonal, ou seja, aquelas comidas de cada tempo, coisa que a maioria das pessoas já não sabem mais o que é a comida de cada tempo, o que nasce em cada época do ano e comida local, ou seja, quais são as coisas que estão sendo cultivadas no entorno? Certo de onde tu mora, importante isso. Isso, a gente cultiva a maioria das coisas é exóticas, mas tem as coisas que são produzidas ali e algumas coisas que são da região, que são nativas. com essas três coisas, em vez de você ficar pensando no zinco, no ferro, você já sofre muito mais da sua necessidade nutricional do que se você ficar pensando em comer um mel que só tem lá na Nova Zelândia porque é esse mel que tem tal nutriente. Não precisa disso. Precisa é simplificar, se conectar mais com o entorno, comer uma comida mais pura e mais limpa que foi plantada ali no entorno e é daquele momento do ano, é daquela época comer aquilo pronto. Com isso, a gente come uma comida muito mais real, muito mais vitalizada e a gente simplifica a nossa cabeça para se nutrir, para comer. Outra coisa importante, pessoal, é jejum. Vai pagar mais barato também a comida porque o que não é da época é mais caro porque custa mais para produzir. E outra coisa importante é o jejum. Fazer de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, passar um dia sem comer, pelo menos uma vez por mês, um dia sem comer. Por quê? Porque aí o teu organismo descansa. Assim como a gente também pega um dia da semana para fazer um descanso, o organismo também precisa descansar. E aí quanto mais tu come sempre comendo, o organismo não para nunca, certo? E o organismo também cansa. Então tu faz um jejum. Eu costumo passar um dia só comendo coco, por exemplo, faz um jejum de limpeza e é vermífico. Mas às vezes a gente passa o dia inteiro só a água ou um chá, no máximo um suco, nada. Por quê? Porque o organismo para, certo? E aquilo relaxa. Como o cérebro tem uma relação, o estômago é o nosso segundo cérebro, ou seja, o cérebro tem uma relação direta com o estômago, né? No momento que tu reduz a intensidade de alimento no teu estômago, você reduz a intensidade de coisas de pensamento também, certo? Então você alivia todo o trâmite de pensamento a partir de um jejum também. Quem puder fazer mais de um dia, faça mais de um dia. A gente já fez jejuns mais longos, mas é sempre bom fazer. Eu tenho feito tipo um dia por semana, né? Então toda vez que tu faz isso, isso também faz parte da saúde. As pessoas passam a vida inteira sem fazer um dia de jejum. Imagina, né? Comendo... Quem come carne, então, por exemplo, um salame fica sete dias no teu corpo. Se tu tá sempre comendo, não sai nunca. Entende? E essas coisas pro tréfono começam a gerar uma série de outros processos químicos, de reações químicas, etc, etc. Então, tudo isso faz parte, né? Ou seja, a cura e a doença é uma relação direta com a comida. A gente, há um tempo atrás, aqui fez o que chama a sopa do pai José, né? Fizemos sete dias pra fazer uma limpeza, né? Aí tu tira, por exemplo, o pão, massa e queijo da tua alimentação. Tu vê que tu muda completamente todo um processo, né? Então, agora mesmo eu tô com uma égua doente que deu um problema porque ela comeu demais, etc, etc, deu um cólico, agora tá com laminite. Qual foi a julgada? Além do remédio, muda completamente a alimentação do animal. Tira todos os grãos, que é amido. O amido, quando fermenta, vira açúcar. O açúcar tem relações com processos inflamatórios, entende? muda o rumo todo da alimentação pra poder fazer com que haja cura. A gente quer tomar um remédio e quer que o remédio nos cure. O que nos cura não é só o remédio, o que nos cura é tudo isso, ou seja, né? É a água, é o sol, é o alimento, é uma postura com relação às coisas, né? É o estilo de vida todo que a gente assume. É o pensamento bom porque se a gente fica só nessa cabeça de protesto, de protesto, de protesto, vai chegar um ponto que isso vai dando um estresse do nada porque você não está conseguindo realizar nada com isso porque tu acha que vai fazer uma mudança e a mudança parte a partir da gente, não adianta, certo? Eu não tenho como mudar um país a partir simplesmente de um protesto, eu preciso eu fazer uma mudança. Bom, pessoal, a ideia era a gente falar da comida, que a comida e a forma simples da gente se nutrir é essa, orgânico, sazonal e local, e o que a gente puder produzir, melhor, né? E isso é que traz, como o João falou, um desenvolvimento real, né? Que igual o Brasil, enquanto a gente continuar vendo que a solução vai vir de fora, que vão trazer indústrias pra cá, que vão trazer as coisas, a gente não faz esse desenvolvimento e comparando com essa coisa do pelo dos bichos que a gente estava falando no começo, pode ver que o corpo, o que ele vai fazendo? Quanto menos energia, quanto menos disponibilidade ele tem pra se manter saudável, mais ele vai encolhendo pro centro, então ele vai deixando de lado tudo que é periférico, e vai mantendo o nosso centro pra gente poder tá vivo. E da mesma forma, é de dentro pra fora que a gente tem que trazer essa saúde, é a partir do alimento, desse jeito, e claro, não é só o alimento que nos mantém vivo, pelo contrário, na verdade, o que nos mantém vivo é a própria vida. Mas como o alimento também é veículo de vida e a gente ainda tá nesse estado todo com a questão do alimento, pensar em comer orgânico, local e sazonal, e a gente tem que pensar, como o João falou agora, limpar o nosso corpo, que a gente tá cheio de porcaria, só purificando já a saúde volta, a gente começa a se sentir muito mais disposto, muito melhor, só tirando o que atrapalha, não só na alimentação, como na vida toda, tirando o que não atrapalha, já melhora muito a vida. E aí a gente pode depois começar a melhorar o que fica, o que a gente resolve, que vai permanecer na nossa vida, que vai ser eterno na nossa vida e é sempre novo, sempre renovado, aí a gente melhora aquilo. Então essa sopa do pai José que o João falou, tá nesse livrinho da Sônia Hirsch que chama Deixa Sair. É um programa de limpeza, de muco, de limpeza do nosso corpo de três semanas. A gente não faz ele inteiro, porque tem umas coisas aqui que a gente não faz. Tem caldinho de rã, faz parte de uma das coisas que eu não faço. A gente não faz. Enfim, mas a sopa do pai José ela é uma sopa de vegetais, com bastante cebola, bastante alho, alho poró, salsão, aipo, né? Vai. E isso é adoçado, não vai sal, vai só quando você quer dar um pouco de sabor misso. Então é pra fazer um momento, ou em algum momento quiser fazer uma limpeza, esse livrinho a gente faz, se sente muito bem. Aqui na hora que ela fala do caldinho de rã, ela fala pra não fazer essa cara, porque ela já vê que a gente vai fazer uma cara lendo aquilo, né? Então ela indica caldinho de rã e diz, não faz essa cara. Bom, então tá aqui o livrinho da Sônia Hirsch pra quem quiser conhecer uma ferramenta dentre tantas que tem, deixar sair o que não presta já é um bom caminho. Como o João falou de verme, você falou de verme? Esse outro livrinho da Sônia Hirsch chama O Manac de Bichos que dão engente e ela dá várias receitinhas vermífugas, né? Desde chá até coisinhas que você pode comer, incorporar no dia a dia. Os bichos que vivem na gente importam muito pra nossa saúde e os bichos que vivem na gente dependem do que a gente come, o quão puro, o quão limpo o nosso corpo tá. Tem um outro livro que chama 10% Humano que também é interessante, mostra que na verdade a gente é uma grande composição de micro-organismos, assim um pouco como a vida no solo e é isso que também tem a ver com a nossa saúde, muito a ver com a nossa saúde. E esse é um outro fato interessante, porque se as pessoas têm um cachorro em casa ou um gato, ela dá vermífugo, porque o veterinário foi lá e disse olha, tem que vermífugar ele a cada três meses ou a cada dois meses, mas a pessoa não toma vermífugo, né? Eu tenho perguntado pra todo mundo, ninguém toma vermífugo e na verdade nós tínhamos que também tomar vermífugo tanto quanto tu tá dando pro gato ou pro cachorro ou pro cavalo, seja pro que for. Por quê? Porque a gente também pega vermes em tudo, porque tem vermes em tudo, né? Então, o certo seria também a cada três meses fazer uma vermifugação ou comprando um vermífugo ou fazendo esses processos. Por quê? Porque tem, se vocês lerem esse livro vocês vão se apavorar, porque eu posso ter assim, vermes que dão no cérebro, vermes que dão nas mamas, vermes que dão no coração. Vai só pra sessão do... Ou seja, tem vermes que dão em tudo que é coisa e às vezes a pessoa tá com um problema e não sabe, tem dor de cabeça e não sabe, pode ser vermes. Tem um problema no coração e não sabe e é vermes, né? Ou seja, sono, preguiça, vários tipos de vermes tem, de tipos de vermes tem, né? E o que que acontece? Às vezes a pessoa passou a vida inteira e nunca tomou um vermífugo. Imagina quanto vermes tem, né? Tem barriga, quer perder a barriga, mas não se dá conta que aquele tipo de barriga, porque tem barrigas e barrigas. Ou seja, de acordo com o formato da barriga da pessoa, não é comida, é vermes. Então, se atente e procurem tomar vermífugo. Ao mesmo tempo, gente. Ranho, né? Ramela, coceira no nariz, coceira no ânumus, tudo isso é vermes, certo? A pessoa está sempre coceira no nariz, está com vermes. Gente, ao mesmo tempo, a gente tem que comer um pouco de o que é chamado de sujeira. Por exemplo, para a gente ter vitamina B12, a gente precisa ter uma bactéria de solo. Então, a gente sempre comeu um pouquinho de terra. Hoje, os alimentos são super limpos, a gente não come nada de terra. O Richard Louvre que fala da vitamina N, né? Então, hoje se sabe que parte da resistência do nosso corpo ela é construída porque na infância a gente tem contato com o que ele chama de poeira de campo. Ou seja, a gente respirar esses pólen, essas poeiras e tudo mais cria um corpo muito mais resistente. Então, essas crianças hiper esterilizadas que nunca entram em contato com a vitamina N, que também chamam de vitamina S, vitamina de sujeira, a gente não cria resistência. Então, a gente tem também que comer um pouco de terra, a gente tem que estar em contato com a sujeira para criar resistência. E ao mesmo tempo a gente tem que regular os micro-organismos do nosso corpo para que eles sejam mais benéficos para nós possível com uma alimentação boa, saudável e fazendo um pouco de limpeza, faz um jejum, faz uma sopa do pai José de vez em quando, fica um dia inteiro comendo coco, um dia inteiro comendo semente de abóbora, tem várias coisas que pode se fazer. Toma um chazinho amargo de manhã, alguma coisa que ajude a trazer esse equilíbrio, que é limpar o que não é bom e trazer a resistência a partir do que a gente precisa ter no corpo. É isso aí. Então, tá. Orgânico, sazonal e local. E o outro livro que é interessante, que eu vou deixar para vocês hoje, é em defesa da comida do Michael Pollan. Onde ele fala bastante sobre essa questão do que ele mesmo chamou de nutricionismo, que é um pouco essa invenção de um alimento industrializado saudável e, na verdade, o alimento saudável ninguém faz propaganda dele. Você nunca viu na TV uma propaganda como alface, alface, mel. O mel, por exemplo. Já viu propaganda de mel? Como a mel é importante? O governo tinha que ter uma propaganda dessas, uma associação, sei lá o quê, como a mel. Mel não tem, mas tem propaganda de refrigerante, tem propaganda de gordura hidrogenada, propaganda de tudo que é porcaria. Mel é importante, bons pensamentos, água, sol e alimento saudável. E comer menos, gente. Comer menos. A gente não dá a comer menos também. O pessoal tá comendo muito. Tô vendo aí a tua barriga aí, tá comendo muito. A gente também come muito porque os alimentos não têm essa vitalidade, não têm esses nutrientes, então precisa comer mais quantidade de alimentos. Quando a gente come uma comida mais vitalizada, mais nutricional, a gente come menos. Eu e o João, a gente faz duas refeições diárias, né? A gente já tem essa propaganda das três refeições diárias, que também foi uma coisa criada. E agora tem uma conversa de comer de três em três horas. Enfim, vão inventando um monte de ritmos para as nossas vidas do quanto a gente deve comer também. E a gente que tem que perceber o quanto é que deve comer. É, e é importante ter intervalos entre as comidas, não comer de três em três horas. Por quê? Porque na nossa biologia, o que que acontecia? A gente era nômade, encontrava um alimento, encontrava uma fruta numa árvore, sentava perto da árvore e comia tudo aquilo que estava ali. O que podia carregar, carregava e seguia para frente. Ou seja, então tu passa um período sem comer. O nosso intestino tem que passar um período sem comer. Aí vêm os médicos, não, tem que comer de três em três horas.